Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês mais uma dica de tratamento de caspas e seborreia no couro cabeludo. Com esse chá e esse tônico 100% natural você vai estar utilizando uma planta que eu vou estar mostrando para vocês que ela age como adestrigente, é antibacteriana e fulgicida que vai auxiliar aí na limpeza profunda e no tratamento de caspas e seborreia. Essa planta aqui ela é conhecida, muito conhecida como jaborandi, porém ela é o falso jaborandi. Ela tem esses rabinhos que parecem rabinhos de macaco, por isso ela é conhecida também popularmente como pimenta de macaco, rabo de macaco, aqui na minha cidade ela é conhecida como rabo de macaco, só que ela também pode ser conhecida aí como falso jaborandi. Muita gente confunde ela com o jaborandi verdadeiro, sendo que não. Eu vou deixar a foto do jaborandi verdadeiro aí para vocês darem uma olhada. Ela tem essas folhas grossas, parece que tem pelo, ela tem essa característica muito forte que parece o rabo de macaco perto do calde dela e ela tem umas propriedades muito boas. Ela é conhecida como um inseticida caseiro, tem gente que utiliza ela no tratamento da dengue também, né? Ela é antibacteriana, ela é fulgicida, ela também é adestrigente, ela faz uma limpeza profunda no tratamento também de micose. A gente vai utilizar ela para o cabelo, tem muita gente que sofre de ceborréia, coceira, caspa, então eu vou te mostrar como utilizar essa planta no seu cabelo e você já vai notar uma diferença na primeira semana, se você tiver com caspa, ceborréia, porque como eu falei, essa planta ela tem uma ação antibacteriana e bactérias são o que causa aí a caspa no nosso cabelo. Tem pessoas que colocam ela na caixa d'água para tratar aí, para não dar aqueles óvulos da dengue, porque ela é um repelente natural contra o mosquito, né? Muitas pessoas que estão na zona rural, né? Que moram em sítio, elas utilizam como repelente natural na pele, porque ela não faz mal a pele. Eu tenho ela aqui no quintal e eu vou estar pegando para mostrar para vocês como fazer aí um tônico e o chá dela para caspa e ceborréia, para limpar o seu cabelo e também auxiliar no tratamento de coceira, no couro cabeludo, tá? Também desentupir aí os pulbos capilares que podem estar entupidos devido às caspas. Gente, eu sempre utilizo umas dez folhinhas para fazer o meu tônico ou o meu chá, então não precisa ser muito, dez folhinhas já é o suficiente, tá? Vou estar fazendo de duas maneiras. A primeira maneira que eu vou mostrar para vocês como fazer é em forma de chá. Aqui tem uma água fervendo, já a gente liguei o fogo, ela ferveu. Agora eu vou estar colocando aqui mais ou menos dez folhinhas. Vou afundar ela até aqui. Aqui tem mais ou menos 100 ml, tá? 100 ml de água, pouca água. E vou estar tampando, abafando, até essa água esfriar. Essa é a forma de chá, para a gente estar passando no cabelo, vai auxiliar o seu cabelo aí no tratamento da caspa, da ceborréia, vai limpar seu couro cabeludo, vai ajudar a tratar a coceira do couro cabeludo, vai limpar o seu couro cabeludo. E eu vou estar fazendo também em forma de tônico, que é a forma que eu prefiro, que eu acredito que perde menos nutrientes, tá? Porque eu não vou estar utilizando água quente, vou estar fazendo a frio. Deixa eu tampar aqui rapidinho, para a gente estar fazendo em forma de tônico. Aqui eu vou esperar esfriar, depois eu vou tirar, tá? Essas folhinhas, vou coar, e vai ficar em forma de chá mesmo, tá? Só vou esperar esfriar, depois eu vou mostrar para vocês. Vou estar fazendo em forma de tônico, eu vou estar utilizando liquidificador, vou pegar ele rapidinho. Gente, estou aqui com liquidificador, para fazer o tônico eu também vou estar utilizando 100 ml de água, água, tá? Estou aqui com medidor de água, vou estar utilizando 100 ml de água, vou estar utilizando mais ou menos também 10 folhas do jaburão de falso, o rabo de macaco, vou tampar e vou bater ele aqui. Pronto. Assim ele ficou. Agora eu vou estar coando, vou mostrar para vocês aí o resultado do tônico e do chá que está aqui do lado, que já está esfriando aí, está quase pronto. Essa aqui já está pronta, só eu coar. Aqui já está pronto, tanto o tônico quanto o chá. Não tem o cheiro ruim, inclusive tem um cheiro agradável, leve, tá? Você não precisa se preocupar com o mau cheiro, não tem o mau cheiro. Ele tem um cheiro bem super suave, e eu vou estar mostrando para vocês como eu vou utilizar, eu vou utilizar o tônico. Em forma de chá, é mais indicado para você estar utilizando como repelente na pele e também na sua caixa d'água para evitar os óvulos da dengue. Eu particularmente prefiro o tônico, mas o chá também é bom, né? Para se passar no seu cabelo, também dá resultado. Só que eu acho que o tônico perde menos nutrientes, é mais forte. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo o tônico e o chá da planta rabo de macaco, ou muitas pessoas conhecem aí como jaburandi falso. Vou estar passando no meu cabelo, vou colocar num recipiente, vou colocar o tônico, tá? Vou estar passando no tônico. O chá eu vou estar guardando, também vou estar utilizando. Pronto, aqui está. Já coloquei no recipiente o tônico e também o chá. E eu vou estar utilizando de duas a três vezes na semana. Eu vou mostrar para vocês como eu utilizo o tônico. É a mesma forma que eu utilizo o chá, sempre antes de lavar o meu cabelo, tá bom? Vou mostrar para vocês. Vou guardar esse tônico e esse chá dentro da geladeira por no máximo 15 dias. Passando disso, eu vou estar descartando porque já perde os nutrientes e aí não serve mais, tá, gente? No máximo 15 dias. O certo é você utilizar na semana, tá? Para ele não perder as propriedades, os nutrientes e não ficar velho. Gente, eu já estou aqui com o tônico, tá? Vou estar passando no meu cabelo, vou passar o tônico. A mesma forma que eu passar o tônico vai ser a forma que eu vou estar passando o chá, tá? Eu vou estar passando somente na minha raiz. Ó, meu cabelo está sujo, eu vou estar lavando ele. Aí eu passo na raiz. E vou fazendo movimentos circulares para pegar bem a minha raiz, para estar limpando ela. E vou fazer movimentos circulares para pegar bem a minha raiz. Pronto, gente. Já passei rapidinho aqui na raiz. Vou deixar por 30 minutos e depois eu vou lavar com shampoo normal, tá? Eu uso sempre antes de lavar o cabelo. Aí eu deixo 30 minutos, ele agindo o meu couro cabeludo. Depois eu lavo o meu cabelo normal com shampoo. Qualquer shampoo, pode ser anti-resíduo, pode ser de caspa, ou shampoo da sua preferência. Depois eu hidrato ele. Eu faço isso de duas a três vezes na semana, tá? E ajuda bastante aí contra a caspa, contra a coceira. Limpa bastante o meu couro cabeludo. Eu vejo bastante resultado. Eu vou prender meu cabelo, vou deixar por 30 minutos, tá bom? E depois eu vou lavar normalmente. E isso, já tá passado aqui. Sobrou um pouquinho ainda. Sobrou bastante. Na verdade, do tônico. E eu vou estar utilizando até acabar, tá gente? Esse tônico aqui. Tem um chá também que eu vou estar utilizando aí. Pra essa semana e pra outra vai dar. Tem um pouco menos que a metade. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de deixar o seu like, tá? Se inscrevam no canal pra estar me ajudando. Se vocês gostam de conteúdo sobre cabelo, dicas naturais pra tratamento capilar, pra tratamento de beleza. Tá? Se inscrevam no canal pra estar me ajudando. Deixem o seu like, compartilhem com outras pessoas que estão com problema aí de coceira, de caspa, de ceborréia no couro cabeludo. Tá? É uma ótima dica aí. Esse tônico e chá do falso jaburandi. Ou também do rabo de macaco, como ele é conhecido. Tá? Um beijo e até o próximo vídeo.